Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Cinema 4D. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui como que faz um degradê, como você cria um degradê aqui no Cinema 4D. Bom, para adiantar eu já estou com o texto, com o projeto, tudo pronto, né? Porque o objetivo é apenas criar o material. Então eu vou vir aqui em Create, New Material, tá? Você dá dois cliques em cima. E aqui agora você pode vir aqui na opção de cor, tá vendo? Cola, ó. Aqui em Cola, ó, você vem aqui e coloca a cor primária que você quer. No caso, nós queremos um degradê azul, então eu coloco um material azul. Depois eu vim aqui no Textory, clico nessa setinha e aqui eu vou ter, ó, Gradiente, tá bom? Esse gradiente vai vir já nesse formato aqui, ó, você clica em cima dele, ó. E aqui você vai ter, ele vai estar aqui em Type 2B, que vai ser esse gradiente aqui na horizontal, eu quero ir no vertical. Então eu clico, né? Coloco aqui, ó, 2B. Ele vai ficar assim. Então agora é só escolher a cor que eu quero, tá bom? Então aqui, vou colocar a cor escura, no caso vai ser o azul escuro. Então eu coloco aqui, né? Coloquei aqui o azul escuro. E aqui eu já teria aquele gradiente que você pediu lá, que essa parte aqui é branca. Então aqui já seria um degradê, ó. Eu posso controlar ele aqui, tá vendo? Arrastando pra cá, pra cá. E se você, aqui tá branco, mas se você não quiser branco aqui, você pode clicar duas vezes. Coloca um azul aqui, ó. Toma um pouco mais claro, dá um OK, ó. Você teria esse tom de meio de azul, né? Lá. Você vai ver que ele não é totalmente branco. Pronto. Então feito isso, eu já tenho o gradiente, meu primo que foi feito, ó. E o legal aqui é que eu posso criar variações desse gradiente. Eu posso, com ele aqui ainda, sem sair dessa janela, só vim aqui duplicar ele, ó. Seleciono ele, pressiono a tecla CTRL, arrasto para o lado. Você vai ver que tem uma cópia, ó. Tá? Nessa cópia aqui eu posso, por exemplo, alterar aqui o degradê pra cor que eu quiser. Então eu quero aqui, por exemplo, um vermelho aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, troco aqui por vermelho, né? Deixa eu colocar aqui a cor ver. Um lilás, por exemplo. Tá OK. Tá vendo? E aqui, eu vim aqui e coloco um lilás bem claro, ó. Tá vendo? Eu já teria esse aqui, ó. Então aí você pode criar quantas versões de gradiente você quiser aqui, ó. Tá? Aí eu posso duplicar ele novamente, ó. Aí eu vim aqui de novo, ó. Mudar, por exemplo, aqui. Colocar esse tom aqui. Só que aqui é muito escuro, ó. Então, OK. Aí aqui, ó, eu mudo, né? Pra um tom claro, né? Porque no caso agora eu tô trabalhando com amarelo, né? Então, ó. Teria esse gradiente. Aqui você controla aqui, ó. Tá? Então aqui você pode criar os gradientes que você quiser. Feito aqui, você pega aquele que você quer usar. No caso aqui, o azul, ó. Coloca no texto onde você quer aplicar ele, ó. Coloca aqui nesse texto aqui. No caso é aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui. É aqui. E aqui. Nesse texto aqui de cima, aqui, ó. Esse que tá de branco aqui, ó. Aqui. Isso. Então você percebe que aqui eu já tenho ele, ó. Funcionando aqui. Tranquilo aqui, ó, tá? Naquele lá de cima eu vou tirar, né? E deixar ele só aqui, ó. E se você der um preview, ó. Olha só. Pronto. Você tem o seu degradê funcionando aí, tá bom? E eu criei ele sem reflexo. Se você quiser colocar reflexo, né? Você vem aqui e habilita o reflexo dele aqui, ó. Que é essa opção aqui. Vem aqui, add, ó. Aí você põe aqui um... Qualquer um. Pode colocar o GGX aqui. Tá? Não vai fazer diferença. Você vem aqui em texture. E aqui você coloca em frizznel. Tá? Aí você criou então um degradê agora com reflexo. É o mesmo degradê, só que a diferença. Que agora ele vai ter um reflexo. Aí você pode vir aqui em hangness. Diminuir um pouquinho, ó. Aqui o hangness dele, tá? E o reflexo... Aqui você diminui aqui, ó. O valor desse reflexo. Tá vendo? Você controla aqui. Mas o reflexo que eu gosto de diminuir mesmo é aqui, ó. Tá bom? Como é que eu mexia aqui? O reflexo que eu gosto de diminuir mesmo é aqui, ó. Coloca um pouco de hangness aqui. Um 10, pelo menos. E aqui, ó. Reflectance Legs. Tá? Global Reflects. Tá? Aqui você vai... Ó. Global Reflects. Tá vendo? Vou deixar aqui um 30. Geralmente a gente deixa 30. No Global Reflects. Né? Então agora você vai ter esse mesmo. Material só que com reflexo menor. Tá? Ó. Com menos reflexo, ó. Você não precisa nem trocar ele de novo. Só coloca uma vez, tá? Pronto, ó. Tá vendo que agora ele ficou brilhoso, ó. Tá? É bem... Bem simples e bem fácil, tá bom? Então isso aí. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.